Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de Os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres, através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi José, o Jovem. Numa distribuição, Works Editora, José, o Jovem. Um episódio do Velho Testamento. Versão Brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Há quase quatro mil anos, vivia na terra de Canaão um homem com grandes riquezas e muitos filhos. Seu nome era Jacó. E como seu pai Isaac e seu avô Abraão, ele também era um adorador do único Deus verdadeiro. Jacó amava seus doze filhos, mas o seu favorito era José, porque ele nasceu na velhice de Jacó e era um rapaz com muita fé em Deus. Para demonstrar o seu amor por José, Jacó havia lhe dado uma linda túnica comprida. E quando seus irmãos viram que o seu pai amava José mais do que a qualquer um deles, eles odiaram José. Eles o odiaram ainda mais por causa de dois sonhos que ele teve. Pai, ontem à noite eu tive outro sonho. Um sonho mais estranho ainda do que o primeiro, no qual os feixes de trigo dos meus irmãos se inclinaram ao meu feixe. O que sonhou, José? Dessa vez, o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. O que significa esse sonho? Eu, sua mãe e seus irmãos iremos nos inclinar diante de você em terra? Sonhos eram levados a sério naqueles dias, pois às vezes Deus revelava os seus planos para as pessoas em sonhos. Então, Jacó guardou no seu coração o que José dissera. Mas os seus irmãos o invejavam tanto que desejavam se livrar dele de uma vez por todas. Depois de algum tempo, Jacó mandou José para os pastos de Dotã, para onde os irmãos mais velhos tinham levado os rebanhos de Jacó para pastar. Ansioso para ver os seus irmãos, José fez a longa viagem a Hebron na esperança de ser recebido com alegria por eles. Mas quando os irmãos o viram chegando, começaram a conspirar contra ele. Olhem, aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa cova? Diremos que um animal selvagem o matou. É, e veremos o que será dos seus sonhos. Não, não matem. Lancem-no nesta cova vazia. Deixem-no aqui no deserto, mas não matem. Rubem planejava salvá-lo depois e mandá-lo de volta para o seu pai. Então, graças ao seu irmão mais velho, Rubem, a vida de José foi poupada. Quando José chegou até eles, eles o agarraram e arrancaram a longa túnica que ele estava usando. Ignorando seus gritos de protesto e sua resistência, eles o arrastaram à força e, por fim, o jogaram na cova vazia. Então, eles se sentaram para comer, sem dar atenção aos apelos de misericórdia de José. Olhem, lá vem uma caravana. São mercadores ismailitas. Vem de Gileade, a caminho do Egito. Que proveito teremos se matarmos José? Vamos vendê-lo para os ismailitas. Excelente ideia. É uma boa ideia mesmo. Muito boa ideia. Então, dois dos irmãos correram para saudar o líder da caravana, enquanto os outros voltaram para a cova para tirar José de lá. Não demorou muito para o líder da caravana perceber que poderia comprar um escravo por uma ninharia. Sem saber o destino que o aguardava, José estava feliz por sair da cova. Mas quando ouviu a barganha que estava acontecendo entre os mercadores ismailitas e seus irmãos, ele logo percebeu que o estavam vendendo como escravo. Por miseráveis vinte moedas de prata. Arrancado do lar do seu pai e vendido como escravo pelos seus irmãos, José tinha apenas uma esperança e um conforto. Deus, em quem ele confiava. E os irmãos de José tingiram a sua túnica de sangue de cabrito e a levaram para o seu pai, dizendo, Nós achamos isto? Veja se é ou não a túnica de José. Mas é a túnica de José. José. Um animal selvagem o despedaçou. José. 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 Não, não tente me consolar. Deixe-me descer até a sepultura de meu filho. Mas como no passado, também na escravidão, Deus estava com José. Ele foi vendido para um egípcio gentil e rico de nome Potifar, que era um oficial de faraó, soberano do Egito. E quando Potifar viu o quão fiel e honesto José era, e como o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia, ele tornou José o administrador da sua casa e de tudo o que ele possuía. E por amor a José, o Senhor abençoou tudo o que Potifar tinha. Mas em breve, a mulher de Potifar tentou José a pecar com ela. E quando ele não cedeu às suas sugestões perversas, ela pensou em como poderia se vingar. Assim, quando ela contou mentiras sobre José, o seu marido, Potifar acreditou nela e ordenou que José fosse jogado na prisão. Isso era uma punição injusta. Mas José se lembrou de como Deus o salvara de outros infortúnios e ele continuou acreditando nos planos de Deus para ele. Também na prisão, o Senhor estava com José. Logo, o carcereiro colocou José no comando de todos os outros prisioneiros. Depois de algum tempo, José conheceu o copeiro do rei que era encarregado dos vinhos do faraó e também o padeiro do rei. Ambos enfureceram muito o faraó e foram jogados na prisão. Por que estão tristes hoje? Nós temos tido sonhos muito estranhos. E ninguém consegue nos dizer o que significam. Deus não é o único que pode nos dizer o que significam? Mas por que não me contam o que sonharam? No meu sonho, eu vi uma grande videira. E a videira tinha três ramos. Assim que a videira brotou, os cachos amadureceram em uvas. E o copo do faraó estava na minha mão. Eu tomei as uvas e exprimi o suco no seu copo. E dei o copo na mão do faraó. A interpretação é esta. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias, o faraó lhe restaurará o seu ofício e dará o copo ao faraó, como costumava fazer quando era seu copeiro. Mas lembre-se de mim quando estiver com o faraó de novo. Quando o padeiro viu que o sonho do copeiro tinha um significado bom, ele disse para José, Eu também tive um sonho. Então o padeiro contou o seu sonho, mas dessa vez o significado não era bom. Dentro de três dias, José disse ao padeiro, Você será morto. Tudo aconteceu exatamente como José havia previsto. Depois de três dias, o faraó celebrou o seu aniversário e o padeiro foi condenado à morte. E o copeiro foi restaurado ao seu ofício antigo. Entretanto, o copeiro se esqueceu de José e José teve que ficar na prisão por mais dois longos anos. Então, um dia, o faraó, o soberano do Egito, estava muito perturbado. Ninguém, nem os homens mais sábios do país podiam lhe dizer o significado de dois sonhos estranhos que ele teve na noite anterior. Ele chamou todos os magos do Egito, mas nenhum deles podia dizer a faraó o que os sonhos significavam. Por fim, o copeiro se lembrou de José e correu para contar a faraó sobre o jovem prisioneiro hebreu que interpretara corretamente o seu sonho. Faraó mandou buscar José imediatamente. José, barbeado e vestindo roupas limpas, foi logo levado perante o rei. Ouvi dizer que quando você ouve um sonho, pode dizer o que ele significa. Não, eu não tenho esse poder, senhor. Mas Deus dará uma resposta ao faraó que o ajudará. No meu sonho, eu estava em pé na margem do Nilo, quando sete vacas, gordas e formosas, saíram do rio e então pastaram no pasto ali perto. Depois delas, saíram outras sete vacas, magras e muito feias, como eu nunca vi em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias engoliram as primeiras sete vacas gordas. Mas quando elas as comeram, não parecia que as tinham comido. Pois as vacas feias continuavam magras como eram antes. Então eu acordei. Em um segundo sonho, eu vi sete espigas de grão, cheias e boas, crescendo no mesmo tronco. E depois delas, brotaram sete espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoraram as sete espigas boas. Eu contei os meus sonhos aos magos, mas ninguém pôde me dizer o que significam. Os sonhos do faraó só significam uma coisa. Deus revelou ao faraó o que ele há de fazer. As sete vacas formosas são sete anos e as sete espigas boas são sete anos. Os dois sonhos têm o mesmo significado. As sete vacas magras e feias e as sete espigas miúdas significam sete anos ruins, sete anos de fome. É como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó o que ele há de fazer. Haverá sete anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Então, sete anos de fome consumirão a terra. E essa fome será tão grave que as pessoas não se lembrarão de toda a fartura que havia no Egito. O fato do faraó ter tido dois sonhos mostra que Deus está determinado a fazer isso e que Ele o fará em breve. Agora que sei o significado desses sonhos, o que deve ser feito a respeito da fome que virá? O faraó deve escolher um homem sábio e com espírito e colocá-lo sobre o Egito. O faraó também deve pôr governadores sobre a terra e tomar um quinto da colheita durante os sete anos bons. Juntem toda a comida desses bons anos e a montou em trigo nas cidades e o guardem lá. Assim, quando vierem os sete anos de fome, o povo do Egito terá muita comida. Acharíamos um homem com o Espírito de Deus dentro dele? Como este homem? Pois Deus o fez saber tudo isto. Ninguém há tão entendido e sábio como você. Será encarregado do meu palácio. E todo o meu povo fará o que você mandar. Somente no trono eu serei maior que você. Eu o coloco sobre toda a terra do Egito. Então, finalmente, o propósito de Deus em trazer José para o Egito estava ficando claro. Da noite para o dia, esse jovem temente a Deus subiu de prisioneiro para primeiro-ministro, de escravo para vice-comandante de todo o Egito. E agora ele começou a ver que Deus o escolhera para salvar muitas pessoas de morrerem de fome. Talvez também o seu próprio povo. E Deus tinha um propósito ainda maior, além de pôr José em uma posição de liderança no Egito. Ele estava preparando um povo do qual sairia o Messias. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Música Obrigado.